queimado aqui consegui uma vez só que não está formando que pena meus amigos do youtube um dos amigos do youtube que passou para mim as informações de como ele está pecando, ele chama o neném, tem que chamar, tem que chamar, não sei o canal dele eu ouvi o pessoal chamar ele de neném, agora é só, esse vídeo aqui vai para, para tentar fazer o tamanho não é ideal, o colio passou para mim era um pouco maior essa broca, e isso vamos tentar aqui, treinar para conseguir obter tudo uma vez aqui com essa aqui mesmo e aí 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 com muita perseverança eu não sou brava amigo neném aí que passou as dicas pra mim aí ó não é no mato mas tá aqui que treinando ele consegue fazer um um minhinho aqui que eu vim aqui improvisar só pra E aí E aí E aí Música Sai de fogo, né? Hum, vai sair fogo que eu não tenho... Música Um ninho legal, mas... Não é que eu nem quero fazer fogo dentro da minha casa, né? Só que só estou fazendo isso aqui para dizer o que eu consegui fazer o fogo, né? Então fica aí, um abração para a amiga do neném aí que passou as dicas E mandou aí informação para mim aí por e-mail aí Teve atenção e dedicação Obrigado! Fica aí, valeu! Vou estar praticando mais e em breve vou fazer um vídeo lá no mato, né? Fiz aqui dentro de casa hoje, mas estou ali lá no mato e no campamento Valeu! Forte abraço, galera! Praticando com persistência que a gente consegue! Valeu! Amigo Cristiano, né? Sentei aqui no vídeo, estou fazendo um vídeo aqui, neném, né? Mas neném é que os... Aqueles mais chegados chamam até, né? Desculpa pela falta de respeito, né? Está tratando, eu sei, por um apelido Um amigo Cristiano, né? Que esteve ali me auxiliando, né? A essa prática, né? Vinha tentando, falhando bastante Foi duas tentativas Na primeira eu fiz, consegui, não estava gravando Estava até despreparado, eu estava brincando aqui no quintal Daí resolvi fazer o vídeo, né? Como falei, era no ambiente aqui de casa, na minha casa, né? É um treino somente, né? Estar continuando praticando Não é a espessura do tamanho correto, né? No qual o amigo Cristiano passou pra mim as... As coordenadas lá É que deveria ser uma broca maior Até pro auxiliar, né? Dar mais... Dar mais tempo de fricção até chegar a mão embaixo, né? Mas, né? Com persistência Alguns calos na mão Chegou queimar a mão de tanto, né? Brincar Consegui Valeu aí, né? Mais uma vez Já tinha despedido do vídeo, né? Mas resolvi aqui, né? Dar uma... O agradecimento a quem merece, né? Amigo aí, obrigado por dar uma força aí Valeu Forte abraço aí